O teu começo foi complicado, mano? Acredito que tudo no começo é difícil. E sim, cara, pra todo mundo, né, velho? Porém, é o que eu falo pra galera também, pros meus alunos, pra todo mundo que me acompanha aqui no YouTube há muito tempo, que você tem que ter o quê? Um objetivo, uma clareza, entende? Você tem que sempre se recordar. Por que eu estou fazendo isto? Quando você não tem muito contraste, você está sozinho ali na sua casa, estudando no quarto, em um lugar solitário, você realmente vai parecer que nada está funcionando, que nada está dando certo, que você não vai ser nada e tudo mais. Eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é isto. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui no YouTube, temos centenas de alunos, literalmente eu mudo a vida de outras pessoas. E só de eu ter passado por isso, e eu passar de forma verídica, de forma empírica, pros meus alunos, pra vocês, uma informação como essa, que você tem que ter essa clareza, que você tem que continuar, que você tem que ter resiliência, eu já sou muito grato. Já sou muito grato, porque realmente eu sei que funciona. Então você, ó, que está começando agora, que está um pouco confuso, que as coisas estão um pouco complicadas financeiramente, você não tem muito suporte da família, dos amigos. Cara, entenda, é normal. Eu já passei por isso. Todo mundo que começar qualquer coisa na vida vai passar por isso. Não se engane, o cara pode ser rico, ainda assim ele vai passar por dificuldade. Todo mundo tem a sua dificuldade interna, galera. Nem tudo é dinheiro. Ah, babuina, quer dizer, se o cara for rico, ele não vai ter problema. Não, cara, o cara vai ter problemas. Problemas dentro das circunstâncias dele. Eu, por exemplo, tive um suporte financeiro referente a questões dos materiais, referente a adquirir alguns conteúdos, alguns cursos. Porém, não penso que foi fácil, porque literalmente não foi. Eu tive que me abdicar de um monte de coisa, eu tive que receber um monte de crítica. Eu tive que literalmente passar por um monte de obstáculos. Entenda, é normal. E quando eu falo suporte financeiro, eu não penso que é milhões de reais. Foi somente mil reais para começar. Literalmente, comprei uma máquina, comprei uma fonte da Electrink na época, comprei coisas que eu sei que era o necessário para eu começar. Depois que as coisas foram melhorando, que literalmente eu comecei a ter outras rendas, aí sim eu fui adquirindo outros materiais. É por isso que até hoje eu falo, galera, quando vocês forem comprar os seus materiais, foque em comprar o básico. O que é o básico? Babuina, um cabo RCA de qualidade, uma fonte de qualidade, compre uma máquina acessível. Na época eu comprei a X13. Talvez hoje você encontre até materiais mais acessível, tá bom? Eu recentemente comprei uma fonte da Electrink, a APS Pop Mini, por 500 reais de fração. Na época, quando eu comprei a minha outra fonte, eu paguei 700 reais. Entende? Na época também, quando eu comprei minha X13, eu paguei 200 e alguma coisa. Hoje em dia você encontra máquinas como Eclipse de 100 e pouco, a X13 de 220 reais, de 190 reais. Então tudo é pesquisa, tudo é você ir conversando ali, pesquisando e percebendo que realmente é importante pra você a priori. E descartar o máximo de materiais que você sabe que não vai ser tão importante na hora, tá bom? Não vai ser tão importante na hora ali. Depois, aí sim, você pode adquirir materiais como, por exemplo, materiais de asepsia, materiais para decalque, materiais que no momento agora que você está começando, vai somente aumentar o custo, que é o que você menos quer, eu creio. Se você está começando em algo, você tem que ser o mais econômico possível, focar na técnica, em dominar a técnica, porque aí sim, após você dominar a técnica, meu amigo, aí sim, você pode adquirir outros materiais, porque você vai ter o quê? Você vai ter clientes para atender, você vai ter pessoas pagando pelo seu trabalho. Então é isso que eu passo para todo mundo. Então sim, o meu começo foi difícil, como o de todo mundo, graças a Deus. Eu tive o suporte de algumas pessoas, eu tive um certo suporte financeiro, porém eu passei por muita dificuldade psicológica, por dificuldade também no sentido de não ver exemplos, de não ter muita informação, de pensar, né, quando você está ali estudando, que não vai dar certo. Será que vai dar certo, velho? Quando eu criei o canal aqui no YouTube, por exemplo, eu tinha, enfim, pouquíssimos inscritos na época, né, 45, 30 inscritos, eu recebia muita crítica, porém também eu recebia muita mensagem de motivação. Isso aí, mano, parabéns, muitas pessoas pedindo dica, e tudo isso me motivou muito, e por isso que eu sou muito grato a vocês, porque vocês com certeza tem uma parcela aí no meu avanço, na minha evolução, e eu estar aqui hoje, literalmente. Então gratidão a vocês pelo carinho, pelo suporte, que com certeza foram muito, muito melhores que as críticas. Tudo bem, meus irmãos? Então sim, galera, o começo é difícil, porém, ó, tenha foco, clareza, sempre lembrem-se do porquê, porquê eu estou fazendo isso, porquê eu estou aqui, qual o meu objetivo, dar uma vida melhor à minha mãe, à minha família, enfim, dar uma vida melhor para mim mesmo, não importa, tenha sempre esta clareza em mente. Valeu? Estamos juntas demais, nos vemos aí no próximo conteúdo. E, ó, se você quer estudar comigo, aproveita, entra aqui no Graduação Tatu Intensivo, que com certeza, para mim, vai ser uma grande honra te acompanhar, literalmente, guiar você a ser um profissional e viver da arte o quanto antes possível. Valeu, meus irmãos? Estamos juntas demais. Abraço.